Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o Trinoxidil. Muitas mulheres, muitos homens têm dúvidas referentes ao Trinoxidil. Quero estar passando informações importantíssimas aqui para vocês, até mesmo para vocês não serem enganados em relação a esse produto aqui, que vem sendo bastante procurado. Muitas pessoas querem saber onde comprar, onde encontrar, quais são os benefícios dele. Se ele tem alguma contraindicação, se ele tem algum efeito colateral. Todas essas informações estarei passando aqui para vocês. Então, começando aqui com um alerta muito importante, reforçando aqui esse aviso em relação à falsificação de produto. O Trinoxidil está sendo bastante procurado. Eu estou vendo aqui muitas falsificações desse produto. Muitas pessoas vêm falsificando, vendendo pelo Mercado Livre, pelo OLX, pelos diversos lugares aí que não têm autorização de revenda dele. Ele é somente encontrado pelo site oficial, que é esse site que eu estou navegando aqui. Vou estar deixando esse site aqui abaixo para vocês, para que vocês possam estar conferindo tudo. Então, vou estar navegando aqui pelo site, que é o site oficial, onde vocês vão ter todas as informações necessárias aqui para vocês sobre o Trinoxidil, que é um tônico capilar, uma nova fórmula, três vezes mais potente. Muitas mulheres, muitos homens vêm utilizando. Não é à toa que a procura por ele está sendo muito grande. Ele ajuda no crescimento capilar, barba, bigode, sobrancelha. Então, os homens vêm usando por causa do cabelo, barba, bigode, sobrancelha. As mulheres por causa do cabelo, sobrancelha. Não é à toa que esse produto é bastante utilizado. Aqui está os benefícios dele. Ele auxilia nas formações de novos fios. Ele preenche falhas capilar. Ele previne a queda capilar. Ele fortalece os fios danificados. Ele auxilia no crescimento. Ele aumenta o volume capilar. Tem bastante benefício, realmente. Está valendo super a pena. Aqui você vai estar podendo ver a diferença dele para os demais que têm os mercados. Trinoxidil original. Ele é eficiente, é um preço acessível. Resultados rápidos. Ele tem 100 ml. Os diferentes têm apenas 30 ml. E o valor é incrível. Eles vendem muito alto. Os resultados permanentes. Ele não resseca o fio. Vocês não têm efeitos colaterais. É um suplemento certificado pela Anvisa. Vocês podem ficar tranquilos em referência a isso. Vocês têm aqui também a garantia do produto. Tudo isso. Toda essa segurança pelo site oficial. Que é esse site que eu estou navegando aqui. Que é o site que eu estarei deixando aqui abaixo. Então para vocês no primeiro comentário desse vídeo. Se você ainda tem dúvida em relação ao trinoxidil. Esse tônico capilar está valendo super a pena. Sim. Ele é bastante recomendado. Ele não te fará dano nenhum. O falsificado. Vocês podem estar correndo vários riscos. Como não receber o produto na sua casa. Como estar danificando a sua saúde. E estar piorando situações capilar. Já era mais isso que eu queria estar passando aqui para vocês. Sobre o trinoxidil.